Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal, eu sou o Leonardo Campos e você está assistindo o BPV News. A Samsung registrou a patente na Coreia do Sul de uma lente de contato inteligente, que terá câmera fotográfica e outros comandos ativados por piscadas do usuário. A nova patente emitida mostra que a lente conta com pequeno display, antena, câmera fotográfica e diversos sensores que captam piscadas e os movimentos do globo ocular. Ela precisará se comunicar com um aparelho externo, como um smartphone por exemplo, para processar o conteúdo produzido pela lente e exibido para quem estiver usando. Apesar da patente da Samsung só ter saído agora, ela foi pedida dois anos atrás, o que mostra que a marca sul-coreana também está de olho na área já faz algum tempo. Agora pessoal, eu queria muito saber a opinião de cada um de vocês, deixa aqui embaixo nos comentários. Porque espera-se, no entanto, que um produto como esse gere polêmica quando for de fato anunciado, já que levanta questões de privacidade a partir do momento que se poderá carregar uma câmera embutida nos olhos. Então, com certeza, eu na minha opinião, muitas pessoas vão se levantar, vão falar, vão brigar contra esse produto. E você, o que você acha? Eu vou ficando por aqui e lembrando que esse é o primeiro vídeo do dia. Logo mais às 8 horas da noite, sai um vídeo bem bacana com uma dica muito útil para cada um de vocês. Um forte abraço e, como sempre, nos encontramos no próximo vídeo.